Transcrição e Legendas Pedro R. Tá animado, né? Olha que feliz, né? Porque vem uma convidada e ela me deixa muito excitado. É, né? A minha convidada, que você vê em duas hoje, vem duas, né? Duas? Duas. Uma das convidadas, eu adoro, admiro o trabalho. Vamos combinar, vamos deixar as convidadas falarem. Mas eu não tô me comportando. Porque às vezes você fica um pouco ansiosa. Eu fico ansiosa, eu faço assim, né? Não importa o convidado, porque é feio. Tá bom, pode deixar. Então vai. Me dirige. Simpático, né? Tá bom, tá animadíssimo hoje, né? Tá. Nossa, trocou a roupa. Troquei, você gostou? Troquei, tem coisa linda essa jaqueta. E esse colar também? Você só troca o colar, é isso? Eu só troco o colar, a roupa é a mesma, pretinho básico, né? Eu troco o tênis também. Favorece, né? Eu tô contra o tênis agora. Depois pega o tênis aqui. Bom, vamos lá? Vamos. Bom assunto que interessa. Sim. Hoje o papo é sério. Ah, é? É seríssimo. Nossa, mas eu lembro que eu indiquei no último programa que ia ser uma festa, prazer, samba. É, vai ter samba. Quer dizer, não vai ter o samba aqui, né? Mas as nossas convidadas vão falar do samba da Pauliceia. Opa! Opa! Isso é bom. E que nós temos aqui hoje a maravilhosa, maravilhosa Carlota Joaquina, que eu tive o prazer de trabalhar. É uma atriz, é uma diretora, é... E linda. E linda, né? Como é linda? É linda mesmo, é linda mesmo. Uma coisa. E também temos aqui a Beatriz Amado. Ué, cadê a Beatriz? Cadê? Ela não veio, né? Ui, tá aqui, ah! Ai, que amor! Ai, que prazer. Ai, que prazer. Eu cheguei sem ver. Tudo bom? Prazer, recebeu a flautinha. Ela toca a flautinha, né? É, no samba. No samba? Vamos lá. A cablota, elas vão explicar tudo pra gente. E outra coisa, assim, ó. Eu já ouvi falar que tem francesa no morro. Agora, flauta? Tem flauta no morro. Ó, é a samba da Pauliceia. É uma produção, enfim, da companhia Coisas Nossas. Uma companhia ótima, que faz muita coisa bacana por aí. E esse projeto já começou com um sucesso absurdo. Já estamos em cartaz. Não consegui ir, mas eu vou. Por favor. Tá? Porque a gente tá aqui nessa gravação desses programas aqui. Então, a Selma coloca a gente pra trabalhar, adianta todo mundo aí. Então, gente... Mas, ó, Carlota, antes da gente falar do grupo, falar do trabalho de vocês, você disse que fez uma música e cantou pra Despedida dos Excel. É, verdade. Primeiro, agradecer, porque vocês me chamaram de linda e é sempre muito bom ser chamada de linda. Todo mundo é lindo, não é? Sim. Eu fiz um projeto com a Companhia São Jorge Variedades, onde os atores criavam suas canções. E aí eu fiz uma canção pra minha personagem, que é Ogá e Fucambele. Fiz com a Inspiração Absoluta com o Gerlei Miranda, que é a percussionista da Companhia nesse espetáculo. E aí a gente fez uma canção que é assim, ó. E aí a gente fez uma canção. Guaçutonga é uma erva maravilhosa. Eu fui na casa da Gerlei e ela falou, você quer um chá de Guaçutonga? E eu falei, eu quero essa palavra na música. Porque Guaçutonga é uma erva que cura alimentos internos. E eu estava falando sobre a cura. Aí a gente colocou a palavra Ogá, porque era a mestra da tranquilidade. E a gente fez com uma língua, que era o bar. E aí eu estava naquele momento completamente mágico. Não sei me explicar como foi a cerimônia de José Celso, mestre absoluto da nossa história, da contemporaneidade do teatro. E aí deu um silêncio na oficina, assim, e leio. Foi muito louco. Lindo. Foi inesperado. Eu não tinha essa pretensão, mas aconteceu. E eu fiquei muito feliz depois de ver. Que lindo. Foi. Muito emocionante. Você nos calou aqui, dia linda. Foi um momento muito bonito. Obrigada. O teatro, ele tem essa magia, né? Quando eu imaginei na minha vida que eu ia fazer uma música. E aí o teatro consegue tirar de dentro da gente coisas que a gente menos espera. E essa música tem esse significado. Dessa coisa da cura, da tranquilidade. A gente tinha saído de uma... Um espetáculo fala sobre um genocídio. Genocídio de 1700. 1700? 1700. Então a gente estava falando sobre uma guerra que dizimou. uma quantidade enorme de negros e indígenas. Então a gente estava falando dessa coisa da cura da alma, do respeito, as diferenças. Então estava falando dessa coisa política que o teatro traz também. Que lindo, né? O quanto é importante a gente... E conscientização. Exatamente. E aí eu fiz a mestra da tranquilidade com essa erva da cura para ver se a gente... E o teatro cura, né? De um jeito ou de outro. A gente que faz teatro está um pouco menos o maluco. O teatro deixa a gente bem maluco, mas no final você sempre fala... Putz, foi um espaço que me trouxe um pouco mais de... Ah, porque você faz política, né? Você faz arte, você faz crítica, você se auto-questiona e se questiona com um monte de gente diferente junto. E ajuda as pessoas também a participarem desse questionamento. Exatamente. Essa é a função bonita do teatro também, né? Ele é... O coletivo, né? Deixa a gente maluco em cena, porque às vezes a gente está bem numa situação física que não tem condição de ir, está chovendo, aconteceu um monte de coisa e você vai e é o melhor espetáculo. Sai de lá falando, vamos beber um vinho! Ih, nessa mesa não tem vinho? Nessa mesa não tem vinho, mas pode ter, viu? É só a gente falar aqui, ó, dar uma quadriana com o Edu aqui, ó. Edu, Edu é o nome do meu marido. Pode ter vinho aqui, ó. www.vinhovip.com.br Fica a dica, viu? Fica a dica também. Quero ser chamada de novo só para vir tomar o vinho. Então vem, ó. Vai ganhar uma garrafa. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai ganhar uma garrafa. Eu adoro o vinho. Pronto, vai ganhar uma garrafa. A gente está ficando mais, assim, experiente na vida e a gente gosta de beber um vinho. É isso aí, esse vinho é bom. Vinho VIP. Aqui, hein? Tá? É muito bom. Ah, e aliás, posso falar uma coisinha antes de você falar com a sua amada? Sim. Eu tenho um pouco de ciúmes com a Beatriz, mas tudo bem. Esse lugar maravilhoso que nós gravamos os três primeiros programas, gravamos o 4, 5, 6 e o centésimo, é aqui, nesse estúdio maravilhoso, no B... B... Peraí, deixa eu uma coisa. Ah, só para ir para mim? BDS. BDS. BDS, produtora deles também, dos três. Produtora BDS. Eu falei, você sabe por quê? Porque é um lugar maravilhoso. É um espaço bem bonito. Não é? A gente chegou já... É, a gente chega, impressiona, é gostoso, aconchegante. Não. E, agora pode falar, claro, a qualidade técnica é mais fundamental, no nosso caso, do que só aconchegante e bonito, esteticamente. E, com certeza, com o trabalho deles, se a gente fizer direitinho, cuidado, é o canal, vai dar certo, gente. Aguenta aí. É o canal. Beatriz Amada. Que prazer. O prazer é o meu. Eu conheço ela de menina. Ah, é. Que bacana. Beatriz. Eu nem sonhava em ser atriz. É. Estudei com Jade, Andreato, sobrinha. A minha sobrinha. Ah, é? É. Tem uns 11 anos, né? Eu tava na casa da Jade e conheci. Conheci ela com 11 anos. Amiga da minha sobrinha. Ai, que engraçado. E eu vou falar uma coisa aqui. Ela fez parte de um espetáculo lindo também que a gente produziu, que é uma morentil, chamado Morte e Vida Severina, com a direção do Elis Andreato. E ela passou na audição sem interferência do Elias. Foi? Foi. Você passou porque passou mesmo. Legal. É, muito legal. Apesar de que, nos bastidores, a Linha falava, o que você tá fazendo aqui, Beatriz? Que flautinha. Que flauta no sertão. Eu queria uma cor de ron, lembra? Mas é louco, né? Porque como o teatro tem esse poder, né? É, maravilhoso. Como ele vai juntando, né? Junta tudo. É tão legal, né? É muito legal. Fazer parte disso, né? É. Quando a gente vê, tá todo mundo tão ligado. E essa conexão que a gente cria, né? É muito doido. Quando eu conheci a Célia, a Morente Forte, né? E aí tava Elias e todo mundo do elenco já... Todo mundo virou super amigo. Cada um com suas experiências. E agora a gente, no Samba da Pauliceia, que a gente se conheceu. E já parece que a gente se conhece há muitos anos, né? O teatro tem dessas, de criar essas conexões, né? Tem. E de reencontros. Sim. Eu acho muito legal. E fala do trabalho nessa companhia. Vocês são convidados, né? Vocês são convidados. Isso. Sim. Não fiz parte dos trabalhos anteriores. É uma companhia que vem trabalhando musical, música brasileira, né? O tema é sempre música brasileira. E aí eu fui convidada pra fazer o Samba da Pauliceia. Também um pouco por causa da minha história de artista. Não só como atriz, mas de artista no samba. Porque eu tenho um bloco de carnaval em São Paulo. Chamado Agora Vai. Ah, que maravilha. Na Barra Funda. Que nasceu dentro de um projeto do teatro também, montando um espetáculo há 20 anos. Vai fazer em 2024 esse bloco. E aí montando, fomos fazer uma pesquisa sobre a realidade de 1914 da Barra Funda, né? Do movimento da negritude ali, do nascimento do samba. Aí conhecemos Dionísio Barbosa. Dionísio, Dionísio. Resolveu fazer uma homenagem a Dionísio Barbosa. E aí virou um bloco de carnaval que hoje é o meu manifesto político social carnavalesco. E que me levou a fazer uma pesquisa bem, não profunda, mas uma pesquisa muito amorosa e afetuosa sobre o samba, especialmente de São Paulo. E aí, quando me chama para fazer o samba da Pauliceia, eu falava... Você conhece essa música? Eu falava... Você já ouviu essa música? Então tem essa coisa também de já ter navegado muito por essa pesquisa. Desde 1914, que é o registro que se tem, né? Do cordão da Barra Funda. E aí o espetáculo em si, ele não faz uma cronologia. Ele não vem narrando o samba de São Paulo cronologicamente. O Paulo Rogério Lopes, quando escreveu o texto lindamente, um texto super amoroso, porque ele traz a lembrança que ficou na personagem Madrinha, que eu estou fazendo uma madrinha, representando todas as madrinhas, do samba de São Paulo. Então ela vai lembrando, dentro de um momento de muita angústia que acontece... Será que a gente conta tudo? Não vai dar spoiler. Eu sei que foi o maior sucesso. Não, você não vai falar, tá? Porque você está falando demais. Não, você não faz... É, o monte de gente já viu... Um sucesso, né? Um sucesso. A estreia foi sensacional. Foi todo mundo chorando. Ai, que bacana. É porque... A gente está fazendo um espetáculo falando de pessoas que, de fato, estavam aqui. Há pouco tempo, né? O Padrinho Anice... O Padrinho Aníce... O Padrinho Aníce... Os cantores, os artistas, eles existiram. Então é uma emoção muito grande, porque a memória da gente... Alguns estão nos YouTubes, nos livros, mas a memória do... A responsabilidade do teatro em fazer essa memória ser resgatada e colocar o samba no palco. Hoje, na atual realidade musical de São Paulo e do Brasil, a gente tem o samba o tempo inteiro, né? Não deixa o samba morrer. É, de favor. E é a primeira vez na minha história que eu vou fazer uma história ligada diretamente ao samba. Então só ir... De sua alegria. O povo que está lá está... Maravilhoso. Está no samba. Maravilhoso. Então... E o samba é isso, né? São crônicas de um tempo. Crônicas de uma história. Geraldo Filme, a gente até fala no espetáculo, ele é o cronista da sua época. Você quer saber um pouco. A própria história do Assassinato do Pato na Água, a gente sabe por conta da música do Geraldo Filme. E várias outras histórias vêm do samba em redos. Na década de 60, né? Que bom. Então a história do samba, muito contada pelas escolas de samba, que deixaram de ser cordão, viraram escola. E aí veio tudo... Camisa verde. Camisa verde. Camisa verde. Camisa verde, verde. Na sintonia do verde. Sabe que eu fiz teatro no Camisa Verde. Ai, que maravilhoso. Fiz com a atriz negra, Maria Paixão. Sim. Você vê como é legal isso, né? A gente fazia uma peça de teatro no salão do Camisa. Na quadra. Não na quadra. Tinha um salão ali na Rua Barra Funda. E com os integrantes da escola. Então, é uma coisa até generosa, né? Assim, um teatro sempre presente nesse mundo também, né? Sim. O desfile é um teatro, né? É lindo, né? É uma encenação maravilhosa. É uma história, né? Por mais que a gente tenha os nossos invisíveis todos aí desfilando com a gente, não deixa de ser um grande espetáculo. É um grande espetáculo de teatro. E a peça, por exemplo, voltando só um pouquinho para a peça aqui, ela fala disso, desse ambiente mesmo. É uma comunidade, parei de falar, porque eu não sei o spoiler, mas é uma comunidade que vai passar pela lembrança da madrinha. Ah, sensacional. Que vai contar uma história dela. Aí ela vai numa lembrança dessa coisa não cronológica, e depois ela volta em outra. Aí vem a realidade. Que ela é uma personagem que faz parte do samba, né? É. E aí vai trazendo essas lembranças, essas memórias, e aí vai puxando uma memória e vai contando um pouco a história do samba, e vai trazendo os compositores, né? Que não são tão falados na mídia, né? Porque quando a gente fala em samba, em São Paulo, assim, para a grande maioria, talvez a gente pense no Adonirã Barbosa, né? Então é muito bom, é de uma utilidade muito grande, né? Trazer todos esses... Não, Adonirã na cena tem uma cena. Tem uma cena, tem que ter. Claro, tem que ter, né? O diretor... É, Cristiano Tomiosa. Então, a gente podia convidar depois para falar mais sobre a companhia, coisas nossas, o diretor, né? Para falar especificamente mais da companhia. Ele não veio hoje porque ele está ocupado. É, mas acho que é até bom, porque a gente está falando desse espetáculo, e depois um dia a gente traz para falar de tudo que está fazendo a companhia nessas horas. Eu acho bem bacana. Gente, e esse trabalho, né? É o canal. Não é bacana? É. Muito legal. Uma salva de palmas, muito obrigada por ter convidado a gente. Com o maior prazer, é uma honra para a gente mesmo. A gente está muito feliz, porque é muito importante esse tipo de canal para poder deixar o nosso trabalho registrado também, né? Porque como a gente tem esse trabalho que é tão efêmero, às vezes a gente deixa... São Paulo que tem 400 espetáculos por... É, são mais de 100 por mês que estreiam. Exatamente. Então a gente acaba se perdendo e a história de muitos grupos e artistas vão se perdendo. Então esse trabalho de vocês, ele registra, ele documenta, ele guarda na memória. Fica ali, fica com os anais, né? Eu acho bem interessante também. E aí tudo do espetáculo, samba, da Pauliceia, vocês também podem consultar o site... www.canalmf.com.br, que na sessão em Catars tem tudo, tudo explicadinho, quem fez, quem está no elenco, tudo ali, a temporada até quando vai. Então assim, é bom também sintonizar, porque você vai saber onde que está o espetáculo. Eu queria só fazer um adendo, porque eu não estou aguentando. Eu adoro samba e também faço parte, eu sou puxadora de samba de um grupo, de um bloco chamado Força na Peruca de Brotas. É maravilhoso. Igual a roteirista aqui, a Vitora Célia Jordânia é presidente, tem a Ana Paula Barburi, e eu tenho o prazer de fazer parte desse grupo. Eu preciso falar que eu adoro samba. Sim, o Arroba. Você ficou bravo? Não, não canto. Eu dou uma puxadinha. Não, eu canto um pouco. Eu adoro samba, né? A Selma toca tamborim. Olha, o tamborim é o mais difícil. É um adendo. E vocês quiserem cortar, mas é que eu precisava falar isso. Tudo bem? Você está bravo? Tudo. Não, fica à vontade. Está certo. Não, está bom. E, Carlota, deixa eu falar uma coisa. Como que é ser convidada de uma companhia? Como que a companhia convida? Uma curiosidade que talvez as pessoas tenham, né? Então, são duas atrizes maravilhosas, convidadas para fazer parte desse espetáculo, Samba da Pauliceia. Como que o diretor, quem chegou em vocês? O Cris me ligou quando estava... Ah, deixa eu uma coisa clara também. Esse espetáculo, ele é um Zé Renato. Ah, isso é importante também. É de graça, é gratuito. É gratuito. Mas os atores ganham, porque eu sempre gosto de reforçar. O espetáculo gratuito não é porque o ator faz de graça, porque é um profissional que tem que receber. Todo mundo tem que receber. Então, é um edital que tem aqui em São Paulo chamado Zé Renato, que também é um artista maravilhoso. Então, é isso. Vocês são contemplados com o edital. Aí, quando você escreve um edital, você já tem que vir com o seu elenco todo formado no edital. E eu escrevi o edital, ele me liga e fala, vou falar sobre São Paulo, vamos escrever Nanã, manda um release de como vai ser o roteiro, de como vai ser o espetáculo, fala o nome das pessoas envolvidas, aí você aceita ou não. No caso, eu aceitei exatamente. Ai, que ótimo. E estou agora realizando todo o espetáculo que a gente faz, não deixa de resser uma realização de sonho. E esse, para mim, tem um lugar muito especial, porque o samba foi impedido por parte da minha história. Eu não sou de uma escola de samba quando criança, minha família não era uma família do samba. Eu não fui tirado esse, sei lá, esse direito, esse privilégio de fazer parte de um movimento de samba quando menina e quando jovem. Então, agora, na vida adulta, eu entro para a história do samba, estou há 20 anos fazendo samba na rua, e aí passo pela camisa verde, vivo intensamente aquele movimento lá em 2008, 2009, e agora levo para o teatro. Então, essa magia da minha vida no samba, o samba me leva para o teatro, o teatro me leva para o samba, e ia ser coisa, e aí é emocionante. Sorte nosso, não é? Sorte nosso, não é? Bia, como instrumentista e atriz, você acabou de participar da produção da Morente, lá, o Morte e Vida, que vai para um outro registro, coisa mais trágica. Agora, você, no samba, claro que tudo vai acrescentando, tudo tem as suas dificuldades, as suas facilidades, mas, como aprendizado, isso é muito intenso, né? Nossa, demais, demais. É um outro lugar, né? Lá no samba da Pauliceia, a gente faz as músicas, as arranjos, né, meio em conjunto, muitas músicas eu não conhecia, né, eu também não sou do samba, exatamente, amo, adoro, mas eu estou conhecendo muito mais lá, os compositores que são ditos, né, são citados na peça, e os arranjos em conjunto, então, a gente senta, o Ale, Ale Moura, o violonista sete cordas também, estou aprendendo bastante com ele, e a gente cria linhas, né, junto, e a flauta no samba, maravilhoso, né, gente? Não tem o que falar, né? Vamos assistir, né? Ah, tem que ir, né? Isso é, não, porque assim, quando a gente fala no samba, claro, vem o saxo do Pixinguinha, vem um monte de coisa, mas não vem a flauta, né? Sim, ah, o Pixinguinha também era flautista, também tinha no choro, né, sim, e aí a flauta entra para fazer umas linhas junto com os sete cordas, então tem um contracanto, né, uma comunicação entre os instrumentos, e é bem legal, e eu sou o único instrumento melódico, né, que o instrumento melódico é o que toca uma nota por vez só, né, e vem o cavaco, como harmonia, mais agudo, violão como a base também mais grave, e os percussionistas, né, maravilhoso. Vou falar, então, vou falar, então, estamos trabalhando com o Tiganá, o Miró também na percussão, o Hildo no cavaquinho, a Lemoura no violão sete cordas, e o Carlos Joaquim. Não, eu e você. Ah, e eu. Eu e o altíssimo. Os músicos que, num espetáculo musical desse, a música é o 14º ator, né? É, totalmente. Na verdade, é o protagonista. Tem uma coisa muito importante pra falar nesse espetáculo, que a gente tá com a presença ilustre e deslumbrante do Aldo Bueno. Nossa! O Aldo está fazendo esse espetáculo, quando ele entra, todo mundo faz... A gente se eleva e acontece. Exatamente. É, os momentos de... De arrecife, você fala... É, porque a história, com tantos anos de história, ele é o grande personagem, representante... Digno, um ator sensacional, um cantor... Um cantor maravilhoso. Que canta com emoção. Então, então, é uma escola dividir palco com um homem com tanta história pra contar. Dentro de um espetáculo que tá contando histórias. Então, são camadas de muito prazer, né? E o Aldo é da minha época, né? Sim. E é lindo, né? Porque é um ator negro. Quando eu ouvi cantando na ópera do Malandro, era tão exuberante, porque era... O musical era muito mais raro, né? Então, era um... Não tinha essa escola ainda, poucos atores cantavam, né? E realmente foi um grande sucesso, era uma aparição. É, quando ele abre a boca pra cantar no samba da Pauliceia. Um terno branco. É isso, é isso. Todo mundo ficou apaixonado. Eu acho que as pessoas estão muito curiosas, ficaram bastante curiosas pra assistir, tenho certeza. O samba da Pauliceia. É a nossa história, né? É. E eu acho que a música, ela ajuda a suportar a vida? 100%. Pra mim, sim. Pra mim, completamente. Literalmente, quando eu canto, meus males, eu espanto. É, porque pra quem não canta, por exemplo, a música sempre está como fundo musical em todos os nossos momentos, né? É. Não tem como, né? Mas eu sempre penso assim, mas quem tem o dom de expressar deve ser diferente, né? Você acabou de falar da sua composição. É. Achei tão lindo o processo e como você usou isso, por exemplo, naquele momento. É um caminho bonito, né? É uma narrativa de vida também, né? A canção, ela está fazendo exatamente um... Tem uma história de uma tribo africana que cada pessoa tem a sua música. Eu usei agora num solo, o amendoim torrado. É. Quando você nasce, você tem a sua canção. Isso. Todos os grandes momentos na aldeia, o seu casamento, na sua passagem, e principalmente quando você está num momento de crise, ou você pratica uma violência, a comunidade se reúne e canta a sua canção. Ai, que lindo. Que lindo isso, sim. Que lindo. Que é pra você, quando estiver desesperado, humilhado, pra você lembrar da sua canção. É o sentimento de amor mais profundo, né? É a arte que mais bate direto, né? É. Todas as outras têm caminhos a serem alcançados. A música, na hora que ela entra, ela já diz a que veio. E a música é em qualquer lugar, em qualquer momento que você acessa. Porque a gente vive um momento muito árido, muito violento, né? Quanto mais o teatro puder tocar as pessoas com as suas histórias, falar de pessoas importantes, né? A música cura, né? É, exatamente. E a arte salva, né? E a arte salva. Só Dionísio salva. A humanidade é o caos. É, olha isso. É isso mesmo. Meninas, parece... Eu ficaria aqui a tarde inteira escutando essa história. É? Você não escutaria? Eu não estou escutando. Não, mas é que a gente começa... Ah, você vai parar? Sério? Não, na verdade eu queria continuar, continuar, continuar. Mas é assim... Quer ficar mais? Não. Ele quer ficar mais. Fala aí com a Selma. Eu vou servir alguma coisa para a gente beber e beber. Dá vontade. E o vinho? O vinho está chegando. Dá vontade de fazer uma roda aqui, né? É. E cantar. Que, aliás, é uma boa ideia a gente fazer um dia. É. É, não é verdade. Mesmo de uma peça que tenha ligação com alguma coisa. Se a gente abrir para a música aqui, a Adriana Sanches vai ficar felicíssima, né? Porque a gente vai chamar... Não dá. Mas antes de encerrar, vamos falar da peça. É. Que está lá. O teatro João Caetano. Não, agora já... Não, agora está no... Não, no Arthur Azevedo. No Arthur Azevedo. No Arthur Azevedo. Fizemos com a Silvia Becker. Agora, essa semana, Arthur Azevedo. E a próxima semana, Paulo Leró. E depois, sabe onde? Depois de setembro, onde? No Centro Cultural São Paulo! E aí segura o samba, porque a gente vai para o mundo inteiro. Vai para o mundo inteiro. Bom, eu vou assistir, com certeza. Então, é uma... Vamos juntos. É só agradecer. Por favor. A gente não reserva ingresso, tá? Porque é ingresso... Eu sei. Mas eu vou, é. Fico naquela fila. Não, só faltando. É. Mas é na hora. Não, não sei por quê? Porque é democrático, é isso. Fica lá e espera. No Centro Cultural São Paulo é lindo. Acabou agora de Adorim também, há um mês, mais ou menos, com a Vera Zimmerman. Trabalho lindo do Guilherme Leme. Todo mundo na fila. Esse é um sonho maravilhoso. Todo mundo na fila. Eu adoro aquela fila, assim. E a gente lá fora, os Guilherme. É, é isso aí. É isso aí. Vamos todos, vamos todas. Que delícia. Vamos todos, vamos todas. E olha, então, é isso, né? Agradecer demais a presença. Eu sei, Elisa, eu também queria ficar mais. Pede, então, bonitinho. Vai. Trata bem os computadores. Eu te vou meio gelada, né? Não, mas tá ótimo. Obrigada por ter vindo. É um prazer. Obrigada mesmo. Eu te acudar, eu te acudar, eu te acudar. A hora que vocês falarem. Pode vir, Flávio. Que dia? Não, mas eu não posso. Não, eu posso. Eu sou super livre. Eu gosto disso, né? Porque a gente se gosta mesmo, né? A gente deseja, né? Eu acho mesmo. São muitos anos, né? Muitos anos. São todos os dias. Fizemos um trabalho lindo, lindo, lindo. Lá atrás, né? Uma produção linda. Cocoricó. Uma querida Carlota Joaquina. Lembra? Lá no teatro Fica Neca. Fica Neca. Se conheceu. É. Se apaixonou. Se apaixonou. Que lindo. Obrigada, amores. Então, ó. Um beijo enorme, tá? Beijo. Obrigada aqui, ó. Obrigada. Eu te conheci. Nossa, ilustre. Viu? Legal. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Samba da Pauliceia. É isso aí. Que coisa impressionante, né? Lindo, né? A Carlota, a sequência da Carlota Joaquina. Não. É maravilhosa. O canto dela foi muito especial. Foi lindo, foi emocionante. É isso que esse programa tá dando pra gente também. E a Bia, você sabe que a Bia mora no meu coração. É, o meu também. Eu adoro a flautinha. Adoro. Esse espetáculo é lindo e a gente precisa ir. Eu gostei que você deixou o convidado falar. Mas eu tô me comportando. Ficou ansiosa. Eu tô me comportando. Não tô me comportando, gente. Eu tô quietinha. Não, vamos manter isso. Vamos manter isso. Vamos manter essa lixa de salário e trabalho. É o canal tem que pegar, né, gente? É o canal tem que pegar. Porque falando sobre teatro e teatro, é legal. É super legal. É super legal. E a gente tem que ter espaço pra falar sobre teatro, porque teatro é um item de primeira necessidade. É isso mesmo. Com uma cultura de uma forma ampla e restrita. Faz parte da existência do ser humano. É preciso movimentar, fomentar, é preciso difundir. Porque a cultura é a história de um povo. De um povo. Então, a gente tem que divulgar sempre. Agora, só pra despedir mais ou menos, dizer que no próximo encontro... Na próxima quinta-feira, estaremos aqui. Estaremos aqui com uma convidada especialista. Eu vou continuar com a mesma roupa. Não, agora você vai... Não precisa ver... Eu troca isso aqui. Não, eu botei a roupa verde em homenagem. Mas aí você vem com a azul agora pro quarto programa. Eu vou trocar o... Bom, então vamos trocar a roupa. E quem? Você sabe quem vem aí? Quem vem? Você não sabe quem vem. Quem? Fernanda Maia. A Fernanda tá aí? Tá aqui. Você não sabe por quê. Por quê? Deixa eu não contar. Não vou contar. Você vai saber por que a Fernanda vem aqui. A Fernanda Maia, essa grande artista que vem aqui. Mas você disse que deveria comunicar ao espectador pra deixar um... Fernanda Maia já vai ser uma curiosidade absurda. Mas ela vai fazer o quê? Não posso contar. É uma direção musical, ela vai atuar, ela vai... Escrever? Não, calma. Eu não vou falar. Eu vou... Fernanda Maia. É incrível essa mulher. Na próxima quinta-feira. É. Eu não sei se eu tenho. Tem um corte. Ai, entendeu? Agora como é que é? Tem um corte. É. 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 É.